Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esse canal que temos trazido tantos programas lindos. Hoje vamos conversar um pouquinho através da leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo. A terceira obra da codificação, esse Evangelho do Cristo. Então, que possamos estar unidos nesse momento e após essa pequena explanação, as preces em radiações. Então, hoje abrimos no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, no capítulo 8, no item 18. São instruções dos Espíritos e o título é Deixe vir a mim as criancinhas. Está em João, o evangelista. Paris, 1863. Rico do João, né? Vamos ver o que ele está nos dizendo aqui. Disse o Cristo Deixai que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para o esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para a criança é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma consciência das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Os homens de boa vontade. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve chamar a si, não as crianças, mas esses mesmos homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente. O que lhe dará uma visão universal. Meus bens amados, é chegado um tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que é realmente correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João Evangelista, aqui estou com o seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Perfeito, lindo, não é? Esse recadinho de João. Então, bem-aventurados os puros de coração. É uma tarefa incessante, uma tarefa contínua que nós precisamos fazer. Porque ainda estamos, meus amados, na infância da nossa caminhada. Essa compreensão que aqui Jesus coloca, como o João fala, que ele falava sobre especialmente as almas que se encontram ainda em regiões inferiores. Com quem ele conversava, o nosso mestre? Os desvalidos, os doentes, as prostitutas, levando o seu recado com tanto amor. E como diz aqui João, agora, através dessa doutrina, veio nos clarear muito mais, através desse espiritismo de amor, muito mais aquilo que Jesus passava. Para muitos de nós que já estávamos lá, buscando nele a força. Talvez ainda não com essa compreensão, mas essa doutrina de amor está nos trazendo essa luz, como fala aqui ele, como o sol acima das montanhas. A gente fica imaginando aquele sol brilhando, acima das montanhas, com aquela claridade. Assim é essa nossa trajetória atualmente. E quem busca essa doutrina vai encontrar, nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela força que necessita. Aquele momento, às vezes, que nós estamos desanimados, achando que não tem mais nada pela frente. Quando abrimos essa coisa linda que é o Evangelho, quantas coisas bonitas ela vem nos trazendo, como aqui e agora. Deixai vim a mim as criancinhas. E essas crianças somos nós, meus amados. Somos nós que uma vez ele chamou, e talvez a gente não tenha prestado atenção. Mas agora a gente busca, através das palavras desse Evangelho de amor, a força que Jesus deixou, o seu legado para cada um de nós, abrir o coração. Porque esse Evangelho, quando ele é conhecido, quando ele é meditado, quando a gente passa a sentir esse Evangelho, a gente começa a aprender a vivenciá-lo. A vivenciá-lo é esse amor que o Cristo nos ensinou. Como guia e modelo da humanidade. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso maior irmão. Foi enviado por Deus para que tivéssemos uma luz desde o momento da claridade que foi o seu nascimento. Então, aqui, nessas palavras, nesse capítulo dos puros de coração, que é a nossa trajetória, porque nós chegaremos lá um dia, como Espíritos, que estamos em busca da evolução. O nosso caminho é isso, é a pureza do coração. E como é que a gente conquista essa pureza? Amando, amando muito. Em primeiro lugar, nos amando, nos aceitando. Porque, para mim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a mim mesmo, como Jesus ensinou, eu tenho que começar por mim. Me observar mais, me dedicar mais às coisas espirituais. ser mais amigo, ser mais companheiro, ser mais paciente, ser mais tolerante e deixar de lado um pouquinho o ter. Porque o que nós vamos levar para a espiritualidade? É o amor que vai brilhar no nosso coração, como fonte viva da evolução. Então, essa trajetória é linda. E aqui, como diz, João, quando ele fala ali que Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança de uma criança. Uma criança, quando vai atravessar a rua, que ele está com a mãozinha agarrada no seu pai, na sua mãe, ele está entregue. Ele está confiando, porque ele sabe que aquela mão só vai fazer o bem. E é assim que nós precisamos. estar de mãos dadas, pedir colinho para esse Mestre amado e ter essa confiança plena nos seus recados, nas suas parábolas, nas suas histórias, para meditar bastante, cada vez conhecer mais essas histórias lindas que Jesus nos diz. Então, João aqui nos dá esse recado maravilhoso, de força, de esperança, de confiança, e, acima de tudo, raciocinada. Isso que é importante, porque nós precisamos ter uma fé com coerência, com carinho, com esperança, com dedicação. E essas palavras, como diz aqui o recado de João e Valente Elias, meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês, como sendo verdades, precisarão ser revistos e a verdade triunfará. É ter coerência quando a gente lê uma passagem do Evangelho. É meditar bem naquilo que a gente está lendo. Não se entregar, porque senão viraremos só fanáticos, sem raciocínio. E esse Evangelho precisa ser muito entendido para que a gente possa vivê-lo no nosso dia a dia, na família, na sociedade, na nossa casa espírita, trabalhando a nossa mediunidade. Porque mesmo já crianças, como ainda somos, podemos começar o trabalho de crescimento, desenvolver em nós, como diz aqui, Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. E quantos de nós ainda estão nesse processo infantil de não querer aceitar a espiritualidade, de não querer aceitar o que a providência divina nos mostra, nos encaminha, nos faz ver. E aí é que está. Porque para sermos adultos mais crescidinhos, nós temos que começar a compreender esse Evangelho, entendê-lo para poder vivenciá-lo. mas ter uma fé raciocinada, né? Porque não fechar os olhos para o entendimento. Por isso que esse Evangelho precisa ser conhecido, né? Meditado, sentido, para depois nós podermos vivenciá-lo. É a nossa trajetória, meus amados. E muito lindo, né? O que diz aqui essa última frase desse item 18, a frase de João, né? Quando ele diz assim, é preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João, evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Veja que recado ele nos dá, né? Esse resplendor que é essa doutrina amada. Então, muito lindo, né, meus amados? Sentir que dentro desse Evangelho que traz esperança, traz força, nós temos esses apóstolos, essas criaturinhas amadas que nos deixaram esse legado através de Kardec com tanto carinho, né? As palavras do Cristo. E a gente, às vezes, tem que começar a se questionar, né? Por que será que ele falou bem-aventurados os puros de coração? Bem-aventurado é aquele que já galgou, já está, né, num patamar de grandeza espiritual. E essa pureza do coração, o que é essa pureza, né? é saber amar, é discernir o amor, é se entregar de coração e, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso é muito importante, né, meus queridos? E aqui, a gente está sentindo, nesse Evangelho, que quando Deus, né, está mais próximo de nós, porque ele está, é preciso que nós consigamos nos conectar com esse pai maior, esse pai de carinho, como Jesus nos mostrou, esse pai amado, bondoso, bom, justo, misericordioso. E assim é essa nossa caminhada, né, como espíritos em evolução, procurando, né, ter uma força para evoluir, né, meus amados? Ainda necessitamos estar num planeta de provas e expiações para poder, né, resgatar tantas coisas do nosso passado, coisas até lá do tempo do Cristo, coisas que nós não entendemos e agora aqui, além de fazer essa expiação das nossas faltas, a gente tem ainda essa força desse Evangelho nos conduzindo com muito amor para espíritos mais elevados, né, mais conscientes do seu papel diante da sua existência, da nossa vida que é imortal, né, somos espíritos imortais. Então fica aí o recado do nosso querido João Evangelista lá em Paris, vejam só, 1863. Então agora, meus queridos, nós vamos passar para as vibrações coletivas. Vamos vibrando, né, irmãos? Vamos nos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham coragem, muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia, a paz sobre as tuas bênçãos divinas. prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor. por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.